Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, fazer uma visita à loja assombrada e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ok? E vamos para os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. Quem eu trouxe comigo? Ixi, vamos ver. Oi Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu também sempre quis dizer isso. E Ana, antes de começar, já peço desculpas por qualquer erro. Eu estou digitando do celular e se houver nomes também já estarão trocados. Essa história é real e aconteceu comigo no ano de 1995. Quando não havíamos, quando não tinha celulares nem computadores, muito menos internet móvel e wi-fi. Quer dizer, em 1995, eu acho que já até tinha alguns aparelhos, celulares, computadores, mas não era algo muito comum de se ter em casa, né? Não era todo mundo que tinha um celular, mais o pessoal que trabalhava no business, alguma coisa assim. Computador, a mesma coisa. E quando tinha também o computador, precisava escrever um texto, nada assim. Mas não era comum, que nem hoje em dia, né? Então, isso sim, muito menos internet móvel, né? A gente não tinha internet, nem wi-fi. Então vamos ao relato, vamos lá. Em 1995, eu era uma menina de 13 anos, com muitos sonhos e uma vida muito simples. Eu não tinha nem televisão em casa, pois a única que tínhamos havia queimado. Morávamos a minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, a minha sobrinha recém-nascida e eu. Meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha vieram morar conosco nessa época, porque a casa que eles haviam alugado estava com muitas infiltrações, muito mofo e quando chovia, tinha muita goteira. Ou seja, a casa estava inabitável. Sendo assim, minha mãe os convidou a vir morar em nossa casa, até eles conseguirem alugar uma outra casa. Minha mãe cedeu, então minha mãe cedeu a eles o nosso quarto e nós duas, minha mãe e eu, dormíamos na sala, em um sofá-cama. A nossa casa era dividida em quatro cômodos. Um quarto, uma sala bem grande, a cozinha em formato de L, onde no final ficava o tanque de lavar roupas e um banheiro. Em um dia normal, fomos dormir. Eu dormia no sofá-cama com a minha mãe. Minha mãe dormia no canto da parede e eu na porta, pois acordava sempre para fazer xixi durante a noite e até hoje eu sou assim. E para não acordá-la, quando levantasse para ir ao banheiro, eu dormia na ponta. Foi quando, ao me levantar para fazer xixi, eu me vi em uma rua de paralelipípedos. Atrás de mim, um portão enorme com uma placa de madeira entalhada, com uma placa de madeira entalhada, escrito Sete Além. Como assim? O céu estava escuro, acinzentado, como se fosse cair aquele temporal, sabe? Então eu me olhei e vi que estava com o mesmo pijama que eu fui dormir. E descalça também. Eu me questionava como fui parar ali de pijama e que rua era aquela. Eu tentava ver onde a minha mãe estava, mas eu estava sozinha ali naquela rua. Foi quando comecei a andar e vi uma menininha, que parecia ter ali entre 5 e 6 anos de idade. Ela estava com uma camisola comprida, que vinha até os seus pés. Na barra dessa camisola tinha um babado, que estava rasgado. A camisola também tinha mangas compridas, com babado nos punhos. E estava amarelada, encardida, sabe? Como roupa velha, desgastada pelo tempo. Além dessa camisola, ela usava uma toca branca na cabeça, que remete às tocas de cetim que usamos hoje em dia, para deixar o cabelo mais sedoso. Estilo toca de banho. Ela segurava um ursinho de pelúcia, todo remendado. E ao mesmo tempo que eu olhava, que eu olhava aquela menininha, que também estava sozinha naquela rua, eu vi que havia, à minha direita, uma espécie de usina, aparentemente abandonada. Era imensa. E tinha uma chaminé, digamos assim, que soltava fuligem pelo ar. E essa fuligem tinha cheiro de querosene. Sim, eu lembro do cheiro perfeitamente. De repente, eu vi uma sirene. Como essas sirenes de guerra, sabe? Eu olhei sem entender para aquela menininha. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sentia muito medo. E só então que percebi, ao olhar nitidamente para aquela menina, que os seus olhos eram vazios. Eram como buracos, totalmente pretos. Dizem que os olhos são o espelho da alma. E ela parecia não ter alma. Eu me apavorei ao ver os seus olhos. E ela disse, Corre, foge, não deixe eles te encontrarem. Vai por ali. E apontava para uma floresta de eucaliptos secos. Na hora eu não percebi, nem pensei. Mas era só atravessar o portão atrás de mim. Por que será que aquela menininha me mandou cada vez mais para dentro daquele lugar? Acho que as crianças desse lugar são como iscas. Afinal, quem suspeitaria de uma criança, não é mesmo? Eu não conseguia entender por que eu estava fugindo e de quem eu estava fugindo. Eu comecei a correr pela floresta. E era uma floresta cujo solo era feito de pedras pontiagudas. E como eu estava descalça, aquilo doía demais os meus pés. Corri sem rumo e achei uma pedra enorme no meio do caminho. Então me escondi atrás dela. E enquanto estava escondida atrás daquela pedra, eu vi dois homens vestidos com uma espécie de roupa de mergulho da década de 40, 50. Procurem no Google. Mergulhadores de escafandro. Sabe quando eles usavam aqueles escafandros? Aquela roupa antiga de mergulho. Bom, aí vocês vão saber do que eu estou falando. E era exatamente essa mesma roupa. Porém, eles não estavam mergulhando. E sim procurando nos eucaliptos algo que se assemelhava a uma colmeia de abelhas. De onde eles retiravam alguma coisa que se assemelhava ao mel. Mas a cor era esverdeada. E tinha cheiro de ferrugem. Sim, eu também lembro desse odor. Eles armazenavam essa espécie de mel em um cilindro de ferro que carregavam nas costas. E dessas colmeias saiam insetos que em nada se pareciam com abelhas. Eles eram verdes e lembravam muito as arraias. Também tinha uma espécie de ferrão como o arpão. Eles conversavam entre eles algo que eu não conseguia ouvir. Porque a voz deles era abafada por aquele capacete que usavam. Mas eu entendi quando um deles disse. Vamos, precisamos alimentá-lo rápido. Ou seja, aquele mel era para alimentar alguma coisa. Eu não parava de tremer. Eu estava com muito frio e também com muito medo. E eles ouviram os meus dentes batendo. E em seguida gritaram. Olha, tem mais uma ali. Pega ela. Então eu saí correndo em disparada. Mais uma vez me embrenhando por aquela floresta de árvores secas e pedras pontiagudas. Quando dei por mim, estava na frente de uma casa velha. Inteira de madeira. E com portas de madeira que se dividiam ao meio. Por exemplo, se você quisesse deixar a porta semi-aberta. Era só deixar fechada a parte de baixo e abrir a parte de cima. Bom, a porta estava com a parte de cima aberta. Então eu cheguei pedindo ajuda. E aí eu vi ao fundo da pequena casa um padre. Com roupas pretas, um chapéu preto enorme. E um crucifixo de madeira no peito. Ele estava sentado em uma cadeira velha de balanço. E ao seu lado eu vi uma mesa. E uma mulher que cortava pão sobre essa mesa. Ela estava ali cortando pão, que já estava duro. Para fazer torradas em um fogão muito rudimentar. Lembrava um fogão a lenha. Mas era de ferro, na cor preta. E tinha um cano por onde saía fumaça. Ou vapor do alimento, não sei, que estava sendo cozido ali. E esse padre estava aguardando para comer as torradas feitas por essa mulher. Ao me ouvirem pedindo ajuda, a mulher que estava cortando o pão se virou para a porta. E foi quando eu tomei um susto. Pois aquela mulher era minha mãe. Não tinha como ela ser a minha mãe. Os olhos dela também eram completamente pretos. Eu sabia que ela não era a minha mãe. Eu tinha essa consciência. Tipo Coraline. Sabia que enquanto eu estava ali, a minha mãe dormia ao meu lado. Mas a semelhança era impressionante. Ela estava usando até o mesmo vestido que a minha mãe usava. Sendo que o dela estava sujo, encardido, cheirando a roupa guardada. Sabe aquelas roupas guardadas há tempos? No fundo do armário, com naftalina, bem velho. Não me pergunte como que esses cheiros eram presentes para mim. Só que eu lembro de cada odor que eu senti naquele lugar. Bom, ela então abriu a porta e pediu para que eu entrasse. Pediu também para que eu fizesse cara de mal. Aí eu questionei o porquê disso. E ela disse. Aqui as pessoas são rudes, grosseiras e mal encaradas. Você precisa ficar mal encarada também. Para que passe despercebida. Então eu fechei a cara, enrugando bem as sobrancelhas. E abaixando um pouco a cabeça para que não conseguissem ver os meus olhos. Não demorou muito e chegaram vários homens. Com tochas e armas atravessadas nas costas como espingardas. Eles estavam me caçando. Eles entraram na casa com toda brutalidade, perguntando onde ela está. E a mulher, que parecia minha mãe, disse. Eu não sei do que vocês estão falando. Não podem entrar aqui assim. Mas um deles percebeu, ao se curvar e olhar para os meus olhos. E gritou para os outros. Ela está aqui. E me puxou pelo braço, me jogando no chão do lado de fora da casa. Ralei os joelhos e as palmas das mãos. Eu chorava muito. E perguntava onde estavam me levando. O que eu tinha feito. E eles diziam. Não queremos você aqui. Não é bem-vinda. E a recompensa por sua cabeça vale muito. Eles estavam me levando para aquela usina abandonada. Com portões enormes e cadeados absurdamente grandes e rústicos. Eu conseguia ouvir pessoas de lá de dentro pedindo ajuda. E eles estavam esperando alguém abrir os portões para me jogarem lá dentro. Quando um guarda apareceu do lado de dentro daquela usina. E estava prestes a abrir os portões para que aqueles homens entrassem comigo. Eu me debati. Eu gritava. Então aquela mulher que era a cópia da minha mãe. Correu até eles. E me puxou com toda a força da mão deles. E eu me agarrei a ela. Na tentativa de fugir daqueles homens. Então ela me jogou com tudo dentro de uma cisterna de água barrenta. Com um cheiro de ferrugem. Aliás tudo lá cheirava ferrugem. Mas eu estava agarrada ao seu vestido. E ela acabou caindo junto comigo. Nessa cisterna... Ela acabou caindo junto comigo nessa cisterna aí de água barrenta. Então eu acordei. Num susto. Eu estava na minha casa. Sentada no meu sofá cama. Sim, eu acordei sentada na beira do sofá cama. E estava tentando assimilar o que é que tinha acontecido. Quando de repente eu olho para a minha frente. E vejo ela ali. Aquela mulher que era a cópia perfeita da minha mãe. Parada. Na minha frente. Me olhando assustada. Mas eu ainda não tinha assimilado o que tinha acabado de acontecer. E eu falei... Mãe? O que a senhora está fazendo de pé aí no escuro? Foi quando a minha mãe que estava deitada ao meu lado. No nosso sofá cama. Respondeu. Tá doida menina? Eu estou aqui deitada. Quando eu olho e vejo minha mãe deitada do meu lado. Eu quase enfartei. Olhei novamente para aquela pessoa que era a cópia da minha mãe. E estava ali. De pé. Na minha frente. Na minha sala. Me olhando. Eu automaticamente lembrei de tudo. Assimilei tudo. Então ela veio na minha direção. Mas não disse uma palavra. Me olhou incrédula. Parecia procurar por algo. E foi flutuando até minha cozinha. Onde ficava o tanque de lavar roupas. E na parte de cima da parede. Onde ficava o tanque de lavar roupas. Havia um tipo de portal. Que se movia como água. Lembram da cisterna onde ela me jogou? Então. Era um portal. Aquele portal era a parede aqui. Mas era a cisterna do lado de lá. Então ela olhou para mim. E eu agradeci. Ela sentiu com a cabeça. E de cabeça baixa. Parecia até estar triste. Ou com medo. É. Ela estava de cabeça baixa. Então ela passou por aquele portal. Que se fechou em seguida. Atrás dela. E diante dos meus olhos. Bom. Eu fiquei paralisada. Em estado de choque. Até minha mãe se levantar da cama. E vir até mim. E ela perguntava. O que que eu tinha? O que que eu tinha? Mas eu não conseguia falar. Eu passei semanas. Sem conseguir dormir. E quando começava a pegar no sono. Vencida pelo cansaço. Eu despertava. Com aquela sensação. De que estava caindo. Meu cérebro estava sempre em alerta. Sabe? O trauma foi enorme. Eu sabia que eu tinha. Que eu tinha estado naquele lugar. Eu sabia que aquilo era real. Que não era um sonho. Eu fui até lá. Enquanto dormia. Mas não era um sonho. Foi real. E como se não bastasse. Eu trouxe aquela mulher comigo. Eu contava para minha família. Mas ninguém acreditava. Diziam que foi um pesadelo. E que eu fiquei impressionada. E desde então. Eu sofro com síndrome do pânico. Crises de ansiedade. E logo após essa experiência. Eu comecei a sentir muitas dores nos pés. Dores ao pisar no chão. Dores agudas. Que pareciam que eu estava. Pisando em pedras pontiagudas. Fui ao ortopedista. Que me diagnosticou. Com tendinite. E facite plantar. Eu nunca havia sentido. Nada disso antes. Eu só tinha 13 anos. Foram aquelas pedrinhas. Que pisava. Enquanto corria. Para tentar me proteger. Que me deixaram sequelas. Ana. Eu nunca tinha ouvido falar. Em Sete Além. Em 1995. Nem Doppelganger. Eu só carregava comigo. A certeza. De que aquele lugar. Era real. E que. De que aquele lugar. Era real. E que eu havia estado lá. E me questionava. Como eu havia visto. A alma da minha mãe. Se ela estava viva. Eu tentava buscar uma resposta. Mas essa resposta. Só veio quase 30 anos depois. Quando por acaso. Conheci o canal. Enquanto passeava pelo YouTube. E de relato em relato. Acabei ouvindo um. Que era exatamente. O que eu tinha vivido. E eu enlouqueci. Quando ouvi pela primeira vez. Outra pessoa. Falarem Sete Além. A descrição do lugar. As pessoas com os olhos negros. Aquele relato. Me deixou sem dormir. E eu vi outros. E outros. E outros. E tive cada vez mais certeza. Que é real. Sim assombrados. Sete Além existe. E Doppelganger também. E lá em Sete Além. Tem um. De cada um de nós. Hoje eu tenho 41 anos. Sou mãe de dois rapazes lindos. Que conhecem o meu relato. De trás para frente. Pois sempre contei a eles. O que vivi lá. E nunca mudei uma vírgula. E mostrei relatos do canal. A eles. E disse. Olha meninos. Não foi só a mãe. Que esteve lá. Nesse lugar não. E eles ficaram impressionados. Na verdade. Ficam até hoje. Ana esse é o meu relato. Espero que gostem. Eu precisava contar. Afinal. Guardei tudo isso. Por quase 30 anos. Fico pensando. Se aquela mulher. Cópia da minha mãe. Estava triste. Pois receberia alguma punição. Por ter me ajudado. Eu fui uma segunda vez. Em Sete Além. Há 3 anos atrás. E eu vou mandar um relato. Para vocês. E já adianto. Sete Além. Tem carnaval de rua. Com ar fúnebre. E eu estava lá. Beijos para todos vocês. E logo logo. Enviarei outros relatos. Um beijo para você. Muito obrigada. Mas gente. Que coisa. Então ela foi para Sete Além. E viu. Nesse caso. Sete Além mesmo. Porque tinha uma placa. Atrás dela. Entalhado. Sete Além. Isso em 95. Para falar. É porque ela ouviu histórias. Não. Não tinha ainda. A divulgação de Sete Além. Naquela época. E. Será que mais alguém aí. Hoje. Descobriu. Que esteve em algum lugar. Desse tipo. Lá atrás. Lá atrás. Não se sabia. Você vai pensar. Que é sonho. Que foi uma coisa muito doida. Que aconteceu. Mas hoje. Vendo todas essas histórias. E olhando para trás. Será. Quantas pessoas aí. Devem ter. Tido uma experiência desse tipo. Conta aqui para a gente. Que a gente quer saber. E vamos. Deixa eu falar. Eu vou. E vamos para o próximo relato. Que é. Ainda sobre. A caixinha de música. Para quem não viu. Se não me engano. Na coletânea de relatos. De sábado. Passado. Teve. Um. Um relato. Sobre uma caixinha de música. Que ela guardava. Há. Muitos anos. Que ela tinha ganhado. Lá do marido dela. E ela era viúva. Viajou. Foi morar em outro país. Com o filho. E levou essa caixinha. Só que. Depois da mudança dela. Para esse outro país. Essa caixinha. Ficava ligando. De madrugada. De madrugada. Ela tocava. Tipo. Três horas da manhã. A caixinha tocava. Sabe. E aí. A moça. Que nos conta. Esse relato. Falou para o rapaz. Lá. Que não lembro. Se era sobrinho. Ou o quê. Falou. Joga embora essa caixinha. E ele jogou a caixinha embora. Só que. Mesmo tendo jogado embora. Eles ainda escutavam. A música da caixinha. Na casa. Né. Então. Eles acham. Acham. Ou verificaram. Não sei. Que. É o espírito do. Do marido. Né. Da. Da mulher. Que não gostou. Que ela se mudou. Para outro país. Vamos dizer assim. Mas vamos ver. Esse relato aqui. Ainda sobre a caixinha de música. Olá. Aninha. E queridos assombrados. Eu vim esclarecer um detalhe. Para não deixar dúvidas. Sobre o primeiro relato. A respeito da caixinha de música. Da minha prima. Eu errei a idade dela. Ela tem 78 anos atualmente. Não 58. Como relatei. Como sempre falei. Eu não gosto de enganos. E nem de mentiras. Apesar que. Se tratou de um engano meu. Me perdoem. Queridos assombrados. Mas voltando. A questão da minha prima. Que foi morar no exterior. E que a caixinha de música. Tocava às 3 da manhã. Três vezes. E eu mandei o filho dela. Jogar a caixinha fora. Antes que ambos enlouquecessem. Ela está pior. Seu filho falou. Que contratou uma enfermeira. Para cuidar dela. E ela passou agora. A falar sozinha. E diz conversar. Com seu falecido marido. E o pior. Estão ocorrendo manifestações. Dentro do apartamento. Que eles moram. Sinceramente. Não foi uma boa ideia. Ela ir morar fora. A enfermeira. Fica atordoada. Com o fato. De encontrar coisas fora do lugar. E muitas vezes. A minha prima. Nem está presente. Como uma mala. Da minha prima. Aberta. Em cima da cama. E minhas primas. Ah tá. Tipo. A enfermeira. Acho que encontra a mala. Dela. Aberta. Em cima da cama. Sendo que minha prima. Está na terapia. Tipo. Quem colocou. Aquela mala aberta. Em cima da cama. Então. Existe ainda. A dificuldade. De se comunicar. Com a enfermeira. Pois a minha prima. Como falei. Está tendo muita dificuldade. Com o inglês. Semana passada. Minha prima. Me ligou. Dizendo que está vendo. Vultos pelo apartamento. Ouvindo vozes. Mandando ela voltar. Para o Brasil. Mas ela. Nem casa. Aqui. Tem mais. Ela se desfez. De tudo. Para ir morar. Para lá. E eu sinceramente. Não tenho condições. De cuidar dela. Emocionalmente abalada. Ana. E queridos. Não tenho condição. De cuidar dela. Emocionalmente abalada. É isso. Sinceramente. Não tenho condições. Ana. E queridos assombrados. Depois que dei a ideia. De jogar a caixinha de música. Fora. As coisas pioraram. E eu me sinto culpada. Portanto. O pesadelo continua. O que fazer? Ela sonha. Quase toda noite. Com ele. Pedindo flores. E velas. Porque ela deixou. De visitar o túmulo. Do marido. Do ex-marido. No caso. Eu sinto que isso. Não vai ter um bom final. Ana e assombrados. Fico pedido de desculpas. Pelo erro. Na idade dela. Mas eu já corrigi. Beijos em vocês. E nessa família. Que amo demais. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu acho que eu já disse isso. Lá no outro relato. E volto a dizer aqui. Não sei se eu disse lá. Se não. Vou dizer aqui. Que eu acho que isso. Precisa de uma intervenção. Espiritual. De alguém conversar. Porque não foi culpa sua. Quem está atormentando. Está obsediando. Essa situação. Parece que é o marido dela. Que não. Que quer prender. Ela lá. Levando flor. E acendendo vela. Um túmulo dele. E isso está fazendo mal. Para os dois. Então ele tem que entender. Que o caminho dele. Segue agora. E ele tem que deixar. E a galera daqui. Viver a vida aqui. Então. Só que precisa desse trabalho. Com o espírito. Alguém. Alguém de confiança. Alguém. Honesto. Que vá fazer. Algum trabalho espiritual. Em relação a isso. Eu acho. Não sei. Deixem suas opiniões. Com respeito. Por favor. Porque. Vai piorando. Realmente. Próximo relato. Apartamento assombrado. É. Uma moça. Que nos conta. Olá. Ana. Tudo bem? Pode me chamar de fulana. E eu vou contar o meu terceiro relato. Do dia. Bom. Quando eu e meu ex-marido namorávamos. Eu ia até o apartamento da família dele. Algumas vezes. E sempre o apartamento em cima. O apartamento que ficava acima do deles. Tinha um barulho de pessoa correndo. Arrastando móveis. Coisas caindo no chão. Após que tinha barulho de bolinha de gude. Quicando no chão. Fala que não. E esse barulho era o dia inteiro. Até mesmo de madrugada. Eu não sei como que aguentavam. Era o tempo todo. Barulheiro. Era como se morasse realmente pessoas nesse apartamento. Um dia eu ali. Conversando com meu ex-sogro. Perguntei. Nossa. Como vocês aguentam esse barulho? Por que não reclamam? O sogro me olhou e deu risada. E disse. O apartamento é vazio. Não mora ninguém lá. Desde quando estamos aqui. É assim. E só a gente escuta esse barulho. Eu achei que era mentira até. Até subir com meu ex-marido lá. E entrar no apartamento. O pai dele era o síndico. E corretor. Então tinha as chaves. Eu entrei no maior medo possível. Quando entramos. O barulho parou na hora. Eu entrei gelada lá dentro. E olhei tudo super rápido. E para minha surpresa. Não tinha realmente ninguém. Era um apartamento vazio. Saímos de lá rapidamente. E assim que fechou a porta. Começou os barulhos de novo. Eu olhei para o meu ex-marido indignada. E disse. Não. Deve ser os vizinhos. Deve ser os vizinhos. Tem mais três apartamentos ainda. Bom. Assim que eu disse isso. Estava subindo uma senhora. Que morava no apartamento ao lado. Ela cumprimentou nós dois. E ele me apresentou. E começamos a conversar. Ela disse que morava sozinha ali. Há muitos anos. E se sentia muito só. E logo eu disse. E como a senhora consegue se sentir sozinha. Com um barulho desse aqui no apartamento do lado. Ela olhou para mim com uma expressão. Tipo sem entender nada. E disse. Mas que barulho minha jovem. Na hora eu lembrei que o meu sogro disse. Que só eles escutavam. O casal do apartamento da frente. Estava saindo. E o do apartamento do lado. Estava viajando. E assim que todos saíram dali. E só ficou novamente eu e meu ex-marido. O barulho voltou. Eu desci. E foi correndo para o apartamento dele. Ele entrei e falei para o meu ex-sogro. O que ocorreu. Ele deu risada e disse. Eu te falei. Todas as vezes que eu fui até lá. Durante quase 3 anos. O barulho sempre permaneceu. E nenhum deles tinha explicação. Para aquela situação. Ninguém tinha explicação. Uma observação aqui. Esse apartamento. Ninguém alugava e nem comprava. Hoje em dia eu não tenho mais notícias. Então eu não sei se tem alguém morando lá ou não. Muito obrigada Ana por contar o meu relato. Um beijo para você. E um abraço a todos que estão ouvindo. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente. Então será que isso acontece? É fantasma mesmo? Que fica? Ter alguma relação então com a família do seu ex-marido? Por que só eles ouvem alguma relação só com o apartamento de baixo? É alguma outra dimensão? Mas por que fazer tanto barulho meus amigos fantasma? Tipo. A minha diversão é arrastar móveis. Correr. Por que será? Fico tentando entender né. Do lado dos espíritos também. Ou sei lá se é espírito. Se é outra dimensão. Se é alguma coisa que fica trabalhando na mente deles. Porque os outros não ouvem. Sabe? Coloca os barulhos para fins de atormentar. Só que daí põe aqui. Então na verdade você não está ouvindo algo físico que está acontecendo ali. Mas você está ouvindo na sua mente. Assim como aqueles casos que eu sempre falo aqui. Que você tem muitos relatos né. Que você está aqui no quarto. Sei lá. De repente você escuta aquela barulheira de panela, talher, copo caindo na cozinha. Que parece que virou um regaço. Você chega lá para olhar. Tem nada. Está tudo no lugar. Aí me fala. Onde que aconteceu esse barulho? Não foi no físico. Porque está tudo no lugar. Foi em outra dimensão? Foi no astral? Ou foi só na sua cabeça? E eles fazem. Eles projetam isso na sua cabeça para te assustar. Sei lá. Será que é o mesmo caso? Não sei. Alguém aí já morou em apartamento assombrado? Ou vizinho de um apartamento assombrado? Conta para a gente. Vamos agora para o próximo relato. Que é este. Sem título. Não tem título. Não sei do que se trata. Olá Ana. Vou contar um relato. No dia que fui. Hã? Acho que o título do relato seria isso. O dia que fui salvo por um lobisomem de outro que tentou me atacar. Tipo. Fui salvo por um lobisomem. Fui salvo de um lobisomem por outro lobisomem. Algo assim. Bom. Isso deve ter uns 20 anos já. Eu saia muito aos domingos. Tinha um baile funk no clube que fica a mais ou menos uns 2 quilômetros da minha casa. E... É longe mas é perto. Acho que é isso. E como ia muita gente comigo, dava para ir e voltar a pé. Eu fui me divertir. E na volta estava uma neblina na rua. Estava frio. A minha rua é grande. Tipo quase um quilômetro. Até tem algumas casas no começo onde mora a maioria das pessoas do meu bairro. E... Mas eu moro no final da rua. A noite estava clara por conta da lua cheia. E quando eu fiquei sozinho na parte final da rua. Faltavam uns 500 metros mais ou menos para eu chegar em casa. Quando de repente pulou na minha frente um ser. Que parecia um homem. Mas com muito pelo no corpo. E com a cara de cachorro. Uma mistura de cachorro com porco. E olhos vermelhos. Eu corri. Mas aquilo veio atrás de mim. Quando eu estava quase em frente a minha casa. Aquilo me deu um tapa. Que me jogou longe. Eu achei que eu ia morrer. Mas de repente eu vi outra criatura. Mas essa era como um lobo. E os seus pelos eram branco acinzentado. E ele tinha olhos que não tinham a íris. Era tudo num tom meio azulado cobalto. Aquilo atacou a outra criatura. Empurrando para longe. E eles começaram a se atracar. Eu não fiquei para ver o resultado dessa briga. Corri e entrei na minha casa. Dois dias depois. Eu estava saindo para trabalhar. Pela manhã. E parei no ponto de ônibus. E um senhor. Que eu sempre cumprimentava quando ia para o serviço. Sentou do meu lado e me disse. Não fique andando até tarde na rua. Posso não estar aqui para te salvar de todo. Posso não estar aqui para te salvar de novo. Então eu perguntei a ele o que tinha acontecido. E ele me falou que ele era um lobisomem que fez pacto com coisa ruim. Mas ele também era um lobisomem. Hã? Não, peraí. Então eu perguntei a ele o que tinha acontecido. E ele me falou que ele era um lobisomem que fez pacto com coisa ruim. Mas ele também era um lobisomem. Só que ele era desde nascença. Peraí, não entendi. Eu acho que ele falou que aquele lá. Aquele que me atacou. Era um lobisomem que fez pacto com coisa ruim. Mas ele, o senhor. Também era um lobisomem. Só que era um lobisomem de nascença. O pai dele era lobisomem. O avô era lobisomem. Então eu disse que isso passa de pai para filho. E aí ele me contou que quem faz pacto. Vira bicho tudo misturado. E com olhos vermelhos e tal. Mas também existem os naturais. Que não atacam pessoas. E eles tem olhos amarelos ou azulados. Eu perguntei se ele podia me contar mais. Me conte mais. Me conte mais. Estou interessado. Perguntei para ele se ele podia me contar mais. E ele disse que sim. Com a condição de que quando ele morresse. Eu assumisse o lugar dele. Pois ao contrário do que todos pensam. Tem dois tipos de lobisomem. Os pactuados. Que são pessoas ruins. E que atacam quando transformados. E os naturais. Que não atacam pessoas. A não ser que sejam atacados primeiro. E esse foi o meu relato. Se você quiser eu posso contar como foi a minha iniciação. Transformação em lobisomem. E o que faço até hoje. Então ele é lobisomem? Você é lobisomem? Mas peraí. Não é de nascença? Mas como que você se transformou em lobisomem. Se você não veio da linhagem da sua família? Aí ele te ensinou a transformar? Aí eu não sei. Mas pode mandar o relato. Queremos saber agora. Como que foi? Como é que foi isso? E vamos para o próximo relato. Que é este daqui. Deixa eu ver aqui. É este. Um sonho quase real. Oi Ana. Me chamo fulana. Mas pode me chamar de fulana. Desculpe os erros. O meu relato é curto. Pois até hoje não entendo se isso foi um sonho. Ou como se a minha alma saísse do corpo físico e fosse passear. Então sem enrolação. Eu sempre falava que queria conhecer o céu. Para ver se era bonito. E numa certa noite eu me deitei. E adormeci. Lembro de que no meu sonho. Ou não sei lá o que. Eu vi uma luz bem branca. Me puxar pelo braço. Veio uma luz bem branca e me puxou pelo braço. E lá no céu. Que eu acho que seria quem me recebeu. Foi uma madrinha minha. Que faleceu antes de eu completar um ano. Ela me abraçou e me disse. Aqui está o que você tanto queria conhecer. E era um lugar cheio de luz. Era tudo branco. E as pessoas vestiam roupas tipo túnicas. Branquinhas. Era muito limpo. Aquilo me dava uma paz. Mas lembro também que em questão de segundos. Estávamos num outro lugar. Que parecia um buraco quente. E fedia enxofre. Algo que queimava também. Eu olhei para aquele buraco. E havia teias como de aranhas. E havia muitas pessoas grudadas nessas teias. Gritando de dor. Sei lá. E uma daquelas pessoas me chamava pelo meu nome. Pedindo e clamando para eu ajudar. Minha madrinha me puxou pelo braço. E disse. Não ouça o que ele diz. Senão ficará presa aí o resto da vida. Lembro que acordei num susto. Com algo caindo em casa. E a minha roupa fedia enxofre. Ana, até hoje eu não entendi. Se eu vi o céu e o inferno. Eu não consegui entender. Eu não sei. Não entendi. Se eu vi o céu e o inferno. Eu não consigo entender o que aconteceu. Esse foi meu relato. Espero que leia. Beijos e abraços. Um beijo para você. Muito obrigada. Será que ela foi levada ao céu. E também ao inferno. Ou ao umbral. Não sei o que ali. Mas se fosse ajudar. Ia ficar presa na teia para sempre. Acho que não é muito justo. Alguma coisa assim. Sei lá. Justo. Ai. Só porque eu fui tentar ajudar alguém. Agora perdi o resto da minha vida. Do lado de lá. Mas foi isso. Que ela sonhou. Talvez assim. Um cuidado. Isso daí. É uma cilada, Bino. Né. Então. Acho que lhe foi mostrado. Dois. Duas situações ali. Num astral. Às vezes. Né. Não sei lá. Deve ter tanta coisa. É para esse mundo. Que provavelmente a gente anda. Mas não se lembra tanto assim. Deixa eu ver se eu contei aqui. Não sei o que eu anotei. E agora sim. Vamos para o próximo e último relato de hoje. Que é este daqui. Cadê? O menino com carrinho. O menino com carrinho. Oi Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo fulana. Mas pode me chamar de fulana. Como você sempre faz. Eu moro no Rio de Janeiro. E tenho 29 anos. Bom. O relato é curto. E sempre que lembro. Me dá arrepio. A história começa assim. Estava eu na casa da minha avó. Na época eu tinha uns 10 anos. A minha bis era mãe de santo. Porém ela já faleceu. E as coisas que ela tinha no terreiro. Ficaram na casa da minha avó. Nossa. Eram imagens de dar arrepios. Lembro. Lembro que no dia do relato. No dia que isso aconteceu. Eu estava sentada na sala. Com o pensamento longe. Quando de repente vi um menino. Sentado no tapete. Brincando com um carrinho. E quando ele notou. Que eu estava olhando para ele. Perdão. Ele sorriu. E simplesmente desapareceu. Ana eu entrei em desespero. Eu saí correndo atrás da minha avó. Gritando. Vó. Tinha um menino brincando de carrinho. No tapete da sala. E quando ele notou. Que eu estava olhando para ele. Ele sorriu para mim. Simplesmente sumiu. Eu estou com medo. Acho que ela gritou assim. Minha avó me olhou. E falou para mim. Calma minha filha. É o herê da sua bisa. Que está aqui brincando. Não precisa ficar com medo. Ele não faz mal a ninguém. Fica tranquila. Ele é do bem. E eu falei. Por que ele sumiu? Aí ela falou. Você é sensível. E tem facilidade de ver o oculto. Provavelmente você tem o mesmo dom. Que a sua bisa. De ver espíritos. Ele só apareceu para você vê-lo. E saber que provavelmente. O verá muitas outras vezes. Bom, confesso para você Ana. Que no momento eu fiquei assim com muito medo. Mas a minha avó me passou uma tranquilidade. Que hoje em dia eu entendo mais sobre isso. Eu não pratico o dom. Pois não me sinto confortável para tal coisa. Bom Ana, esse foi o meu relato. Tenho mais relatos. E espero de coração que você leia. Pois acompanho o canal desde 2021. E amo os seus relatos. Beijos para você Matheus e bebês. Muito obrigada. Um beijo para você. Mas e aí? Você viu depois disso? Você não viu mais esse espírito? O erê? Você não quis. Na verdade acho que você tinha até. Tinha mediunidade. Mas não. Deixa para lá. Eu não quero. Porque não deve ser fácil também. Bom pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.